Se alguém quis um super homem, ganho do gigante e se triplito sobre E a nossa é tão cura Eu prometo todos vocês E o seu coração é pra vocês também levar A 10 reais, a mais prazo e segue o novo se bandido São gigantes altos de gigantes da Lira, muita alegria, essa aqui é uma equipe maravilhosa, todos juntos, é um campo enorme, por dentro e por fora, e vamos brincar a eles, que eu não falei de nós, e viva gigantes da Lira! Viva gigantes da Lira, é a sua maioridade, e o meu esporte da nova moça, vamos lá! Viva gigantes da Lira!